Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o nosso Visita na Record, nossa sala de estar de todos os domingos de manhã. Você sabe, né? É para você ficar por dentro das principais novidades da nossa região. Então, quais são as empresas que estão bombando por aqui, as últimas notícias, de repente algum serviço, algo acontecendo pertinho de você que você pode usufruir, experimentar. Aliás, no programa de hoje a gente vai falar muito sobre gostos, sobre peças raras, a gente pode dizer assim, mas que vale a pena a gente experimentar no nosso dia a dia, porque faz muito bem para a saúde, inclusive, viu? Você participa, você interage com a gente, vou deixar vocês aí. Daqui a pouquinho eu já trago os detalhes do que a gente vai falar, um gostinho para vocês. Vai trazendo sua participação. Enquanto a gente vai debatendo aqui na nossa sala de estar, você também interage por meio do 99745 0940. Tem as nossas redes sociais que estão passando por aqui o tempo todo. E tem esse QR Code, onde você aponta a câmera do seu celular e chega num menu bem bacana, que vai ter tudo que a Record TV Paulista tem para te oferecer, viu? É para você interagir, participar, comentar. Comenta aí com o vizinho, mas também comenta com a gente, que a gente quer saber. Aliás, um beijo para todo mundo que acompanha a gente sempre, viu? Porque o que eu encontro de gente na rua, na hora que eu estou fazendo reportagem, ah, assisto você no Visita, domingo de manhã e tudo mais, é uma alegria para a gente. Então, muito obrigada a você pela fidelidade de sempre. Então, vamos entrar, vamos entrar sem muito mistério aí nessas imagens lindas. Dá só uma olhada aí com a gente. Hoje nós vamos falar da macadâmia, gente. Essa noz australiana que você está vendo aí, que está sendo gerada no nosso interior já há um bom tempo, viu? E gerando renda também, viu? Inclusive receita em dólar, porque é exportada, gente. A gente tem uma história linda, maravilhosa. Pra Esmil, saem detalhes pra você hoje, pra te deixar com água na boca, tenho certeza, viu? A gente recebe hoje a empresa Queen Nut. Sabe quem está visitando a gente? Dá só uma olhada, nada mais, nada menos que o sócio proprietário da Queen Nut, seu Zé Eduardo. Seja muito bem-vindo, bom dia, viu? Muito obrigado, eu que agradeço esse honroso convite. Prazer de estar nesse prestigioso órgão de comunicação e na sua presença. Que alegria, viu? Aliás, vocês vão perceber hoje que o seu Zé, assim como é conhecido, seu Zé pra cima, pra baixo, pra todo lado, né, seu Zé? Seu Zé, ele é uma figuraça, viu? E vai trazer muita coisa boa, bacana pra gente. Vamos, seu Zé. Antes da gente esmiuçar os detalhes da macadâmia, vamos conferir juntos uma reportagem? Porque nós estivemos lá, exatamente na Queen Nut, pra saber como é que funciona, todos os detalhes da fábrica e também quais são os benefícios, gente, da macadâmia. Dá só uma olhada. Pelos pomares, a coletadeira mecanizada passa recolhendo a macadâmia. Fora da casca, ela pode ser facilmente confundida com outras nozes do mercado brasileiro, como a avelã. Planta típica de clima subtropical, a macadâmia é conhecida pelos engenheiros agrônomos como a rainha das nozes. A amêndoa trazida da Austrália foi plantada comercialmente nos anos 70. Excelente para a saúde, a noz não possui gordura trans. Previne doenças cardiovasculares, é anti-inflamatória pela relação com ômega 3 e 6, reduz os níveis de colesterol e contribui para uma dieta saudável. Esse é um dos fatores mais importantes, Leandro. Se você for levar em consideração, por exemplo, a indústria, quando ela é fornecedora de ingredientes, ela trabalha, por exemplo, com a indústria de panificação, com a indústria de chocolates, com a indústria de sorvetes. Para você ter ideia, as indústrias de pães no Brasil, principalmente os pães de forma, que trabalham com macadâmia, com chia, com esses ingredientes, ela vende 35 mil pães por dia. Então, se você pensar que você tem um produto que está na mesa do brasileiro em 35 mil famílias, todo dia de manhã, isso traz um efeito de divulgação de produto e de consumo muito positivo. Na zona rural de Dois Córregos, essa empresa especialista há mais de 30 anos na noz australiana, se tornou um dos pilares da economia local. O produto é exportado para outros países, como Estados Unidos, China, Chile e Equador. A macadâmia do Brasil, 60% dela é exportada para países como China, Estados Unidos, toda a Europa. Então, você tem uma grande possibilidade de ter receita em dólar, o que isso traz grandes benefícios para a região e para a cultura. A plantação da macadâmia é feita do norte do Paraná até o sul da Bahia por conta das condições climáticas. Por ano, são vendidas 50 mil mudas enxertadas. Elas são comercializadas para pequenos produtores. Os primeiros resultados começam a aparecer após um ano. Nosso viveiro aqui de mudas de macadâmia da Queen Nut é o maior viveiro de produção de mudas de macadâmia do país e é o único certificado pelo Ministério da Agricultura no Brasil. A gente produz cerca de 50 mil mudas anualmente. E além da comercialização das mudas para quem deseja instalar um pomar, iniciar o plantio de macadâmia, a gente tem também parceria com os nossos fornecedores, que são os produtores que produzem macadâmia e comercializam com a gente, a gente dá toda a assistência técnica, desde o plantio até a colheita. Essa fazenda tem 400 mil hectares plantados. São aproximadamente 100 mil árvores. A macadâmia é madura, se desprende do pé, em seguida é retirada a casca externa. Na sequência, as nozes ficam no silo, um processo de secagem que demora de 10 a 15 dias. Após essa etapa, as máquinas assumem a função de selecionar as sementes. Depois de uma etapa manual, com o olhar apurado, a noz é embalada e distribuída. Olha só que incrível, gente! Então vamos saber muito mais com o sócio-proprietário, seu Zé Eduardo. Vocês têm o maior viveiro de mudas de macadâmia do Brasil, é isso mesmo? Uma história que começou quando, seu Zé? Olha, isso foi em 88, quando nós visitamos uma usina de açúcar e álcool no Havaí. E lá a gente constatou que o pessoal estava se dedicando cada vez mais a plantio de macadâmia. E aí eu vi que era uma cultura com potencial. E aí nós iniciamos, a partir de 89, o plantio da macadâmia. Na medida que nós vimos que era, vamos dizer, o plantio de uma árvore, então, o respeito ao meio ambiente, um produto saudável, gostoso e com potencial de renda e de diversificação do agronegócio. Então, essa foi a nossa inspiração inicial, em 1988. Mas, espera aí, na cabeça de quem está acompanhando a gente, como assim o senhor foi parar no Havaí? Nós quem, como sócio-proprietário? Onde começa, assim, a sementinha dessa história? Olha, a sementinha sempre teve assim, a gente estava sempre vivendo o mundo do setor sul-cocoleiro. É o senhor e mais quem? É a família. A família. Quer dizer, a usina Santa Adelaide, que meu pai fundou, né? E a gente administrava. E então, eu fui conhecer tecnologias novas no Havaí. E na época, eu vi o pessoal tirando cana e plantando macadâmia. Eu achei que era um bom negócio e trouxe para o meu pai. E foi até interessante que ele me disse, olha, você quer plantar tal da macadâmia? Planta, mas não me tira um pé de cana. Aí, então, eu comecei a plantar no morro, no pasto. Eu comecei a vir pela beirada, né? Conhecendo por essas áreas. E isso há 35 anos. E começou de pouquinho em pouquinho, aproveitando os espaços que tinha. Que tinha. Hoje, espação. É, foi ganhando espaço, né? Quer dizer, a gente foi conhecendo, porque não tinha essa cultura. Era diferente de se você falava, vou plantar café. Tinha uma tradição e você tinha inúmeros locais e pessoas e profissionais que podiam te ensinar. Como na cana e em outras culturas tradicionais. Então, era uma cultura nova que a gente precisava ver a adaptabilidade das culturas. Se elas iam bem, como que era a coisa. Ensinar o consumidor, porque quando a gente, no início, eu lembro que eu fazia, às vezes, lançamento do livro nosso, de poesia. E a gente levava a macadâmia e as pessoas diziam, nossa, que amendoizinho gostoso. Porque as pessoas não conheciam o produto. Sim. Então, ela precisou ser conhecida. Até para exportação, quando a gente ia fazer exportação, não tinha classificação do produto. Nós tivemos que trabalhar. Então, foi tudo o que? Quer dizer, quando a gente entra num campo novo, a gente tem que trabalhar em todas as áreas, né? E haja trabalho, hein, José? E haja trabalho. Até hoje. Aliás, hoje, falou em dois córregos, e macadâmia são gêmeos, né? Praticamente se misturam essas palavras, né? Eu acho que a população abraçou a macadâmia como uma vocação do município. Então, além da festa da macadâmia, que foi um marco este ano aí, o apoio de toda a comunidade, da prefeitura e toda a cidade prestigiando, vamos dizer, existem inúmeras pessoas trabalhando a parte da gastronomia. Tem também um concurso de gastronomia e dois córregos a cada ano se aprimora e está se tornando um polo gastronômico. E, realmente, eu acho que, vamos dizer, a tradição gastronômica de dois córregos, mas esse concurso vem ajudando a tornar um polo, né? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente vá se sentindo realmente feliz. E as pessoas, às vezes, quando viajam, levam como brinde um produto da terra, macadâmia, prático, né? Então, a população tem contribuído no sentido de divulgar esse trabalho. É o concurso gastronômico Receitas com Macadâmia, né? Que é esse ano, 2023, categoria doces e também categoria salgados. E o que vem de receita, que a gente pensa, nossa, podia fazer isso com macadâmia? Pode, o povo mostra que sim. Nossa, é impressionante o que tem de tudo. Variações. E depois de 11 anos, quer dizer, este ano tinham representantes de sete cidades. Olha só. Começou local e foi crescendo, né? E tem coisas incríveis que parecem, depois que termina o julgamento, né? Tem uma banca que julga os pratos. E é interessante que eles vão dando dicas. Olha, faltou um pouco de sal, ou teve muito sal, ou precisava ficar um pouco mais úmido. Vai educando as pessoas, os chefes, os cozinheiros. E a cada ano melhora a qualidade. Demais. E realmente é uma noz australiana que caiu no gosto de nós brasileiros. E principalmente aqui do interior de São Paulo, porque hoje é referência nacional. Vocês têm o maior viveiro do Brasil, ou seja, vocês também levam as mudas para outras localidades. Sim, para ter ideia do que foi plantado no Brasil, cerca de 70% das mudas saíram do viveiro. Lá nós já temos mais de um milhão de árvores, vamos dizer, plantadas que saíram do viveiro. Fora, né? Exportadas. É, que saíram. Até nós vamos simbolicamente celebrar esse plantio. Esse marco? Esse plantio, esse marco. Que legal, seu Zé. E olha, tem mais, viu? Tem mais para te contar, porque tem exportação também para outros países. Vem crescendo o que só. E quando cresce o negócio, cresce também toda a comunidade, viu? Geração de renda, enfim. Tem muita coisa para te dizer, além dos benefícios que a gente vai reforçar aqui da macadâmia. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem muito mais. Enquanto isso, você participa, vai interagindo aí com a gente. Mais uma vez, os canais 99745 0940. Tem também esse QR Code, onde você acessa uma lista com todas as redes sociais da Record TV Paulista. O nosso site também, as principais novidades. Não deixe de interagir não, viu? A gente já volta, fica aí, é rapidinho.